Na planta, é possível ter uma noção do novo espaço drive-thru e da disposição das câmaras cíveis, criminais, tribunal pleno e secretaria de sessão de recursos para a retirada dos processos físicos depois de prévio agendamento. Na simulação, ainda fica mais fácil identificar o local. Do alto, é possível ver o prédio do Poder Judiciário do Estado da Bahia. De dentro do carro, o percurso pelo centro administrativo até chegar à entrada principal. O acesso é pela guarita que fica na Ala Sul, próximo ao prédio do Ministério Público. Uma breve parada para se identificar com o protocolo do agendamento e a medição de temperatura. O uso da máscara é obrigatório. Liberado o acesso, tem mais um ponto de parada e novas orientações até o local reservado para os guichês de entrega do processo físico, apesar dos prazos continuarem suspensos. Basta estacionar de ré para facilitar a saída do carro e, com o documento de identificação, fazer a retirada dos autos com assinatura em entrega da via como protocolo de recebimento. Simples e prático para facilitar a rotatividade de veículos de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Esse trabalho de entrega dos autos é realizado no estacionamento interno do prédio anexo 2, construído recentemente. Essa experiência vai proporcionar uma maior dinâmica com o pré-agendamento realizado pelas secretarias e o sistema drive-thru até a chegada da quarta fase de retomada das atividades presenciais, quando haverá o retorno dos prazos dos processos físicos. Qualquer advogado, membro do Ministério Público, Defensoria e Procuradorias do Município, Estado, União e do INSS pode ter acesso ao local sem sair do carro. Isso representa segurança e prevenção em época de pandemia. É o Poder Judiciário da Bahia e a Secretaria Judiciária trabalhando para sua proteção. Legenda Adriana Zanotto